Olá, Léo, eu tô na voz e hoje eu vim dar o papo sobre o Baby Seal e também sobre a morte dele. Tu quiser ficar sabendo mais? Cola mais, cola mais. Esse pivete aí, eu acho que muita gente não conhece, Sintera, mas ele parou lá nos Estados Unidos porque desde os 13 anos que ele tá na correria, do tanto na correria quanto no rap. Pô, assim, ele era prodígio, ele cresceu e continuou cantando, tipo, quem acompanhava ele desde os 13 anos viu ele crescer no rap e ele era lá de Memphis, só que ele era assinado pelo Fredo Santana. E pra quem tá enterado, Fredo Santana, mesmo morto, até hoje ele é um dos manos, assim, mais considerado lá de Chicago, ele tem nome. E você ser assinado por ele, tá ligado? Só indica que tá no caminho certo. E ele gravava clipe lá com os 13 anos dele, com várias armas aparecendo desde o começo da carreira dele, mostrando a gang todinha. Aí isso aí que virou discussão, Sintera, porque a população viu aí, tipo, uma criança armada cantando crime ainda, aí cair em cima, isso aí repercutiu que só por lá o Baby Seal. Foi nessa época aí que o Fredo Santana viu logo uma oportunidade, meteu o doido e assinou foi o pivete, deixando ele mais forte ainda. E o Fredo ficou ajudando ele, tipo, assinou ele, produzindo ele, patrocinando ele em tudo. E o Fredo tava sendo, tipo, um mentor pra ele, eles tavam sempre andando junto, um com o outro. O Baby Seal cresceu até a morte do Fredo Santana. E quando o Fredo morreu, o Baby Seal sentiu muito, Sintera, porque o Fredo praticamente criou ele, Sintera. Era um mentor pra ele, eles tavam sempre junto. E o pivete foi dos 13 até a morte do Fredo, Sintera, por isso que foi um impacto muito grande aí pra ele. E no começo, quando ele morreu, o Baby Seal saiu vários cantos falando que foi overdose, no mesmo pique do Fredo Santana, só que nem era. Era só enxame, tipo, ele tinha acabado de morrer, aí já vazaram logo falando que era overdose. E também tem outra coincidência, mas isso aí é real, isso. Que tanto o Fredo Santana quanto o Baby Seal morreram no mesmo dia, no dia 20 de janeiro. Só que o Baby Seal morreu 3 anos depois da morte do Fredo. O Baby Seal morreu em janeiro de 2021. Coincidência do carai, se liga, os malucos eram fechadão, Sintera andava sempre junto. E aí morreram no mesmo dia ainda, tipo, 3 anos depois. E os rival deles começaram a tirar onda depois da morte dele, tipo, falando que ele morreu na mão de outros rival. Só que na real nem foi isso aí, foi totalmente o contrário disso aí. Quem matou ele foi um dos melhores amigos dele. Que até o próprio irmão dele disse num texto lá do Twitter, que era amigo de infância dele. Ele foi baleado 10 da noite, num canto lá que o nome é Lake Park. Eu cacei aí, mas não achei, Sintera não deixaram vazar quem foi, o amigo dele e tal. Se foi sem querer, se foi de propósito. Mas foi um amigo dele que matou ele. O irmão dele botou até lá no texto que era um amigo day one, tipo, de infância, desde o primeiro dia. E isso aí é pra vocês verem como é que as coisas são. Não se sabe se foi sem querer. Se liga, até hoje já se passou anos e até hoje nós não sabemos se foi sem querer, se foi de propósito. O maluco morreu na mão do próprio amigo, de um dos melhores amigos. E ele tinha um futuro cruel aí na música, Sintera, desde os 13 anos. Imagina aí, o Pivete tá desde os 13 anos na correria da música. E até hoje ele ficasse vivo aí, crescendo. Até o final, nós ia ver a vida dele todinha, Sintera, só em clipe. Já dá pra ver, na real. Até a morte dele, a vida dele desde os 13 anos, quando ele começou nos clipe de música. E até hoje em dia, que é quando ele morreu, Sintera. Tipo, você vai vendo o crescimento dele. E se o mano ficasse vivo, ia dar pra ver o crescimento dele aí pra sempre, Sintera. Embaçado isso aí. O maluco tinha muito futuro ainda. Predestinado, Sintera. E o mano cresceu, se liga e continuou fazendo música. Tanto que ele morreu aí com 20 anos. E ele tá desde os 13 aí na correria da música. E antes disso, já no corre do corre mesmo. Imagina aí o mano como. Desde os 10 anos aí, 13 anos. Até os dias atual aí da morte dele. O maluco já tinha sido preso outras vezes. Ou seja, a real corre mesmo desde pivete. Tá aí um monte de coisa aí pra provar da vivência dele, Sintera. E pra vocês verem outra coincidência também cruel. O Fredo Santana e ele também deixaram o filho pra criar, Sintera. Também tinha filho. E morreram antes de criar o filho. Tipo, o Baby Seal, ele deixou a mulher dele grávida. E morreu antes do filho nascer. Já o Fredo Santana, pelo menos, ele ainda conseguiu ver o filho dele. Só que ele morreu. O filho dele já tá, é grande já, Sintera. Já tá crescendo. Tem altas fotos aí com o Tiff e Kiff. Tio do moleque é logo quem? Tiff e Kiff. Mais embaçado isso aí, Sintera. Muito filho sem pai aí no mundo. E normalmente, tipo, o Baby Seal pode ter sido da mesma forma, Sintera. Ter crescido sem pai. Normalmente, esses pivete assim, que são envolvidos, pique o Baby Seal. Desde pivete, 10 anos, 11 anos. É sempre família, Sintera. Tipo, a família todinha já é envolvida na gangue. Já tem nome na gangue. E aí, o moleque só começa a seguir o caminho. E a família, em vez de, tipo, impedir, a família ajuda. E o vídeo foi esse. Se tu gostou do vídeo, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Comenta alguma coisa que tu queira que eu traga. Que eu tô sempre vendo aí os comentários. E é nóis. Tamo junto, tamo junto. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma